GÊNEROS LITERÁRIOS que tem o mesmo padrão. Lembra lá quando eu falei em arte para vocês, a relação de estética? Então a gente mantém relações, essas são as características anólogas, ou seja, características bem parecidas na sua forma, no seu conteúdo. Então nós vamos pegar esses gêneros e trabalhar com o tipo, provavelmente a gente trabalha lá por três gêneros, narrativo, lírico e dramático. O lírico está relacionado ao gênero poético, a mártica a gente vai ver muito também lá nos épocos, e o dramático é o texto teatral. Então o lírico se refere ao tipo de texto literário que predomina a relação dos sentimentos, das emoções, da subjetividade em geral. A gente tem lá o ser lírico, o eu lírico, a voz da poesia. Normalmente essa pessoa está apaixonada. Não precisa estar apaixonada por outra pessoa, pode estar apaixonada por si, está apaixonada pelo mundo, né? Beleza? São normalmente, maioritariamente, na sua maioria, escritos em poesia, em forma de verso, né? Sendo textos mais breves e não apresentam uma relação de inferioridade, né? Ele é muito mais interior, ele trabalha com subjetividade, bem mais tranquilamente. Essa transmissão dos sentimentos, emoções, né? É feita sempre em primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou tratando de eu lírico. Se é eu primeira pessoa, gente. Outra coisa lá da relação binotativa e conotativa, literatura, texto literário, conotativo. Por quê? Porque eu tenho que gerar relações emotivas. Então, características do gênero lírico e escrito inverso em primeira pessoa, do discurso, eu. Há a expressão de sentimentos e emoções, que ótimo, ocorre essa exteriorização, não fica tanto preso no interior das pessoas, ou seja, a gente vai colocar para fora aquilo que a gente sente aqui dentro. Apresenta um caráter subjetivo. Por quê? Porque isso é um pensamento de uma pessoa. As palavras são usadas no seu sentido conotativo e apresentam muita figura de linguagem, né? Então, as figuras de linguagem aqui é o momento de atuação dela, né? Ela terá um papel de protagonista nessa parte. O gênero épico, ou narrativo, é aquela parte de contar as histórias. Então, contar a história, gente. Ah, é épico, gente. É uma história épica. O que é uma história épica? Elíada. Elíada é uma história épica, né? Os Lusíadas. É uma história épica. Na literatura brasileira, o Uruguai é uma história épica, porque conta uma história onde nós temos um herói, né? A gente busca ter um herói lá, aquele cara que vem para salvar o mundo, o Aquis. Aquis, que ela vem ali, né? Ele lembra de Troia. Ela foi pegada lá, ele vem na Eulau, naquela batalha. Eles vêm aqui, todos fortando lá. E, pai, vão lutar e salvar o César. Veja que legal. Nós temos um herói por trás disso. Essa é a relação interessante dos textos épicos, né? As narrativas modernas, elas já trabalham de uma forma um pouco diferente, que é o contar a história, né? Ao longo do tempo, dentro de um espaço, né? Com determinados personagens, com uma relação de enredo, ou seja, de contextos e história, né? Buscamos ter aí já visões diferenciadas do narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa, né? Como características bem específicas dessa relação. Lembrem, então, dos textos que vocês leem. Os romances que vocês leem são narrativas. Lá tem alguém narrando uma história para vocês. Beleza? Já a dramaturgia, né? Entrando. Ó, tem isso, né? O que estou fazendo nessa vida, Mandilcre? Não quero mais ficar aqui! Ou quando pensa... Zé e Ti... Batiu. Batiu a aula agora, né? Zé e Ti... Quer te falar? Que é a nossa amiga. Zé e Ti do Céu. São relações de personagens dramáticos. Ou seja, nós estamos buscando a representação teatral. Buscando desde lá na Grécia Antiga. Lembra do teatro grego? A relação de palco. A relação que eu mostrei para vocês em aula. A relação do teatro em si, né? A parte do auditório, como ele era feito. Lá nos comuns de pedra. Onde esses personagens buscavam a mimese, né? Copiar a história real. Trazer a cópia dessa história real. Então nós vamos buscar em cima do dramático, né? Que é o texto encenado. Aqui a gente não existe o narrador que conta a ação. Esse reto vai ser apresentado. Então a movimentação dos personagens em cena gera toda a relação dessa narrativa. Não! Dessa história ser contada. Então vocês vão utilizar a fala dos personagens para isso, tá? Por isso que nós temos muitos diálogos ali, né? As conversas entre os personagens. E muitas vezes monólogos. Os momentos que os personagens param ali, né? Ser ou não ser. Eis a questão. Vejam aí. Parte da dramaturgia. Então características, né? Deixa eu postar pra cá. É construído para a encenação, estando dividida em atos e cenas. A história é contada pela fala dos personagens e apresenta indicações cênicas, né? Onde a gente delimita os espaços do artista. Beleza, gente? Vai lá então. Lá em Google Forms. Vocês vão entrar lá. Vão produzir essas respostas aí. E a gente vai para o edadinho. Belezinha? Então, galera. No primeiro ano. Conteúdo de prova. Essas duas aulações. Tá bom? As atividades avariativas que vocês terão. Então, estudem em cima desses conceitos aí, né? Que nós trabalhamos nessas duas últimas aulas. Beleza? Um abraço, gente. Saudades de vocês. Mas logo, logo a gente se vê. E fiquem em casa. Sai não, gente. Se cuida.